O que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar O que será que vai ficar? Quando esse furacão passar Como será que vou reconstruir? O que a guerra me tomou? O que o vento levou? Como será que vai ficar? Se tudo se abalou e eu fiquei Nem o porquê Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar Se tudo se abalou e eu fiquei Nem o porquê Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar É adorar É adorar É adorar Nos montes Nos vales A tempestade Deus está Criando Uma coisa nova Que é impossível De sombrar O que Deus vai fazer Não sei O que vai acontecer Não sei Sem entender Os porquês E os praquês Estou vivendo Um dia De cada vez O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar É adorar É adorar Quando tudo Tudo se amar É adorar É adorar É adorar Quando tudo Toda expectativa Se queimar É adorar 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 Que me resta é adorar É adorar